Eu te levo café na cama amor Vejo teus lábios feito um beija-flor E bem devagarinho te acordo com um jeitinho Pra fazer amor Olha eu aqui em frente ao teu portão Abre a janela pra ouvir meu coração Que canta tudo bem meio desafinado Mas só vim provar que faço o que for Pra voltar pra sua vida hoje mesmo amor E se quiser Então por mim tá tudo combinado Eu te levo café na cama amor Vejo teus lábios feito um beija-flor E bem devagarinho te acordo com um jeitinho Pra fazer amor Eu te levo café na cama amor Vejo teus lábios feito um beija-flor E bem devagarinho te acordo com um jeitinho Pra fazer amor Olha eu aqui em frente ao teu portão Abre a janela pra ouvir meu coração Que canta tudo bem meio desafinado Mas só vim provar que faço o que for Pra voltar pra sua vida hoje mesmo amor E se quiser E se quiser Então por mim tá tudo combinado Eu te levo Eu te levo café na cama amor Beijo teus lábios feito um beija-flor E bem devagarinho te acordo com um jeitinho Pra fazer amor E bem devagarinho te acordo com um jeitinho Pra fazer amor Pra fazer amor E bem devagarinho te acordo com um jeitinho